E aí, pessoal, nesse exato momento, vindo aqui a balsa para o rio Curuçá, beleza? Aí, o amigo Juca, aí, ó. E aí, pessoal, já chegou, como vocês estão vendo, né? Em breve vai ser lançada ao rio Curuçá, beleza, pessoal? Fiquem todos aí com Deus e até outra hora com as informações atualizadas, beleza? Amanhã vamos estar por cá para trazer toda a movimentação quando ela for para a água, beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos e até amanhã. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e quem puder nos ajudar aí na campanha do drone. Valeu!